Olha, após uma campanha que começou aqui no programa, a família de Ana Sofia conseguiu, 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 Lima, ô Lima, quero falar contigo primeiro aqui, Lima, bota Lima aqui, Lima, nós fizemos uma campanha e a gente só tem a agradecer a Deus e ao povo da Paraíba, do Brasil inteiro, se a gente pudesse a gente citava o nome de cada um. A campanha para comprar a casa de dona Socorro, Lima esteve ontem, eu quero saber, Lima, eu determinei, pedi um grande favor a Lima, não determinei não, que eu não determino nada, mas eu pedi a Lima, solicitei, implorei que Lima ficasse em cima desse caso. E tem uma pessoa que a gente tem que agradecer, Lima, também, que ficou em cima desse caso, como o nome dela, Lima? Amélia Araújo da Radialista. Amélia é radialista, né? Radialista. Amélia Araújo da Rádio Talismã. Lima, como é que está o andamento dessa campanha? Por favor. Samuca, nós conseguimos, quase faltou pouquinho, para 100 mil reais, 100 mil reais, e isso mais cedo, eu acho que a crédito já chegou em 100 mil reais. Ontem à noite nós estivemos com a Amélia, com a dona Socorro, na cidade de Belém, a dona Socorro disse que não queria mais morar em Roma, para não encontrar os algozes, né? De sua filha, e a gente foi com ela em Belém procurar essa casa, encontramos uma casa no valor de 100 mil reais. Vamos acompanhar a matéria da casa. Mas eu queria, ô Lima, eu queria depois que mostrasse o valor, manda a fala para o pessoal mandar já quanto é que está atualizado. E a casa foi encontrada. Você esteve na casa, vamos à matéria aqui. Bora, Lima. Olha, pessoal, nós estamos aqui na rua Abdias Machado, no centro da cidade de Belém. Foi aqui onde nasceu e se criou a dona Socorro, a mãe de Ana Sofia. Nós fizemos uma campanha para que a dona Socorro pudesse arrecadar recursos para fazer a compra de uma casa. E ela escolheu aqui a cidade de Belém, ela disse que não tinha mais clima de viver lá no distrito de Roma. E nós viemos aqui, ela já comprou uma casa aqui, graças a Deus, com o apoio do povo brasileiro, do povo paraibano e do povo do mundo inteiro que fez doação. Dona Socorro está aqui já, está até emocionada, né, dona Socorro? É, Samuca, é muita alegria. Infelizmente, muita dor, mas um sonho realizado que era o sonho da sua filha. Muita dor, Diego e Samuca e o povo do Brasil. Estou realizando o sonho que minha filha Sofia sempre lá dizia, mãe, um dia eu vou dar uma casa à senhora. E hoje estou realizando o sonho que minha filha me prometeu, Diego. Foi Sofia e é Sofia que está dando essa casa. É Sofia que está me dando essa casa, Diego. Através do povo que doou de bom coração. Através do povo que doou de coração, eu só tenho que agradecer a cada um, a cada um que ajudou. A você, Diego, a Samuca, a todo mundo. Eu não tenho nem palavra para explicar. Tamanha alegria que eu estou sentindo. A senhora gostou dessa casa? A senhora gostou dessa casa? Gostei, gostei do acolhimento do povo aqui da rua, Diego. Gostei de tudo. Só tenho que agradecer a Deus. Falar com o senhor, o seu nome? Severino. Seu Severino, está vendida a casa? Está vendida. Dona Rosa, a esposa do seu Severino. E aí, a casa está vendida? Está vendida. A senhora me disse que tinha assistido a matéria e ia até fazer uma doação também, né? Foi, foi. Ia fazer uma doação. E agora vai repassar a casa para uma pessoa que tem uma história como Dona Socorro. Num momento de dor, infelizmente. Mas é um momento de um sonho que ela está realizando. Com certeza. Está vendida mesmo? Está vendida. Está vendida? Está vendida. Quero ver apertando a mão. Fazendo o aperto de mão aí, aperto Dona Rosa aí. Olha aí. Pode arrancar a placa. Ele vai arrancar a placa agora. Que está vendida. Mostra aqui, olha. As duas se abraçando. A casa está vendida. Está vendida a casa. É o novo endereço de Dona Socorro aqui na cidade de Belém. Foi aqui onde Dona Socorro nasceu e se criou e era um sonho dela voltar para cá. Infelizmente, sem a menina ainda. Quem sabe, Ana Sofia pode ser encontrada e vir aqui morar com ela, né? A esperança é essa, né, Dona Socorro? É, Diego. Sério, porque para Deus nada é impossível. Minha filha pode estar firme nesse Brasil e Deus me abençoou com a casa, Diego. Deus pode me abençoar com milagre, trazer minha menina, que eu estou querendo a minha vida. Ele já está rasgando aqui, está vendida a casa. Pronto, a casa agora vai pertencer a Dona Socorro. Para mim está tudo bom que isso aqui foi um momento de Deus que trouxe, né, para ela ter mais paz, harmonia, né? Eu entreguei na morte. E essa casa era um ambiente de paz? De paz, de paz. E aqui é um lugar de muita paz, muita alegria com Deus, sabe? E assim, eu peço que ela seja feliz aqui como eu fui, né? Porque o sofrimento que ela está passando é muito grande. E eu vou ficar feliz de ela ter um lugarzinho dela, para ela ser feliz até o fim da vida dela. Que Deus conceda a graça da filha dela aparecer, né? Que Deus conceda a graça, né? Seguinte, para você entender, essa é a casa que já está palavrada e hoje de manhã ficaram de alcartório. A casa, preste atenção, era 140 mil. Ele baixou para 120, mas o dono baixou para 100. Foi assim em Lima, abrindo o jogo aqui para quem está assistindo. Exatamente. Ele precisa viajar para São Paulo, ele vai para a casa dos filhos dele, é isso? Para o Rio de Janeiro, o São Paulo, que ele é mestre de obras, ele foi embora muito cedo para o Rio de Janeiro, foi com toda a família para o interior do Rio de Janeiro, lá formou os filhos, tudo. E os pais de Dona Rosa, que é a esposa dele, estavam doentes e eles vieram para cuidar. Só que faleceram, ficaram somente os dois e os filhos no Rio de Janeiro. Então eles decidiram, estavam agoniados para voltar para o Rio e queriam vender essa casa e aí venderam a Dona Socorro ontem. O valor, confirma aí. 100 mil reais. 100 mil, vai sair o valor, vai sair tudo na escritura. Vai sair na escritura, tudo, tudo documento. Inclusive a Amélia, agora pela manhã, passou a manhã na prefeitura, no cartório, resolvendo tudo. A Amélia é a radialista que está ajudando a gente lá. Exatamente, já tem o vídeo, já preparou a escritura, toda a documentação. Então, uma parte a gente vai mostrar aqui, outra parte a gente tem aqui guardado no WhatsApp. Já tem? Volta aqui, volta aí. Mais uma vez, diretamente do cartório J. Lucena. Viemos agora da entrada na documentação, já está paga. A prefeitura, ITBI já está paga, o Aldemio pago. E agora as guias de pagamento, de registro e escritura. Iremos efetuar o pagamento. O cartório, geralmente, os cartórios, entregam a escritura com 30 dias. Mas o cartório J. Lucena tem um trabalho todo diferenciado. E irá entregar a escritura da casa de Dona Socorro, sexta-feira, depois das 10 horas. Então, a assinatura da escritura de Dona Socorro será sexta-feira, depois das 10 horas. E Dona Socorro vai estar assinando a tão sonhada, a escritura da tão sonhada casa própria. Muito feliz, muito emocionante poder estar aqui ajudando, dando as mãos junto com todas as pessoas que ajudaram. Você, Diego, a Rádio Talismã, que também engajou-se nessa campanha. E estar aqui. Vamos pagar as guias. Já já mandamos pra você comprovando. Tudo certinho, tudo correto. Pra que as pessoas, todo mundo que ajudou, acompanhe tudo que está se passando com Dona Socorro, né? E quando Dona Socorro for pegar a chave, vai ser aquela festa, né, Samuca? É isso, garante-se a Amélia, né, Lima? Amélia, Amélia, Deus te abençoe, Amélia. Muito obrigada, Amélia, nos ajudando lá. Porque não tinha como eu e nem Diego estar todo dia lá. Então, ela foi uma pessoa bacana que abraçou a causa. E Lima disse, pronto, a gente confia em você. Ela está resolvendo tudo. E aí, quando for sexta-feira, viu, Lima? Eu quero você lá, Lima. A produção já sempre fica sabendo. Porque ela vai receber a chave. Lima vai fazer a matéria junto com a Amélia também. Eu quero a Amélia lá na matéria. Eu quero a Amélia na matéria. Viu? Está combinado, produção? Combinado, Lima? Lima, combinado. Sexta-feira você vai pra lá. Pra fazer a matéria recebendo a chave. E eu queria que fossem feito isso ao vivo aqui. Ao vivo no programa. Você, a Amélia, a família, vamos entregando a chave. E quando ela estiver morando lá, eu vou lá. Eu quero ir lá, conhecer a casa de perto. Fazer uma matéria lá. Eu lá com ela. E vou tomar um cafezinho sentado com ela lá. Bom seria que fosse com a Ana Sofia lá. Tu imagina aí, hein? Lima! Exatamente, Samuco. A gente só tem a agradecer ao povo brasileiro. Ao povo da Paraíba. Ao povo do exterior também que está ajudando. Todos de mãos dadas junto com a Arapuã. Tudo começou aqui na Arapuã. Inclusive a notícia do fato do desaparecimento dessa garotinha. Infelizmente, Ana Sofia no momento não está presente pra receber a chave com a mãe. Mas como ela disse, quem está dando essa casa a ela é Ana Sofia. Porque é no nome de Ana Sofia que ela está recebendo essa casa, Samuco. Ok, Lima. Fica por aí que eu vou fazer dois marchandes, viu, Lima? E você vai colhendo aí alguma coisa. Vai falando com a Amélia. Vê se tem alguma coisa mais diferente. Porque Deus é maravilhoso. O povo brasileiro. O povo brasileiro. Você que assiste a gente pelo YouTube. O povo da Paraíba. O povo de João Pessoa. Muito obrigado. Isso prova que a nossa audiência realmente é estrondosa. O povo confia no nosso trabalho. E aqui a gente não faz um trabalho de forma a denigrir a imagem de ninguém. A gente só faz um trabalho para ajudar. Para fazer crescer as pessoas, aqueles que precisam. Lima, você tem uma coisa aí pra falar? Fechando essa parte aqui, eu quero falar, agradecer ao povo da Paraíba. Ao povo de Solânia. Ao povo aqui da Arapuã. A solidariedade que foi me dada desde ontem. Recebo mensagem de solidariedade. Ligações das agressões que sofri ontem. Por parte do senhor Josemar. Cunhado do Tiago. Outra informação que eu queria trazer também para quem está acompanhando. É que ontem houve incidentes. Tudo por conta dessa grosseria de Josemar. E mesmo assim ele estava nos grupos de WhatsApp lá da região. Divulgando os vídeos do incidente. Os vídeos da quase tragédia que ocorria. Ele estava comemorando aquilo. Ou seja, é uma pessoa que tem uma maldade muito grande dentro do coração. E não se sensibiliza com o sofrimento. Eu quero deixar meu número aqui para quem tiver qualquer informação. É o 99675-3999. 9-9675-3999. Beleza. Meu povo brasileiro. Que legal.